Oi pessoal, tudo bom? Nesse vídeo eu vou conversar com vocês uma outra vez. Eu digo uma outra vez porque eu já gravei alguns vídeos sobre isso. Mas como eu recebo muitas perguntas de vocês dizendo que às vezes as dicas não funcionaram, então eu vou voltar a esse tema. E dessa vez eu vou listar quatro opções de como você remover vírus, aquelas propagandas chatas que vivem pulando em cima do seu telefone, aqueles aplicativos que enchem o saco mesmo você restaurando o telefone, eles tornam a voltar. E dessa vez eu vou ajudar vocês a tentar entender o que é que acontece com seus telefones e vou deixar quatro dicas para você entender e resolver de vez esse problema. Agora antes de começar a passar as dicas, você precisa assistir esse vídeo até o final, sério. Isso para depois você não vir dizer, ah Jefferson não funcionou, a dica que você deu eu já sabia, tentei, testei e não funcionou. Claro, você não assistiu o vídeo até o final, brincadeira. Mas isso acontece muito mesmo. Às vezes eu recebo perguntas de vocês dizendo, ah eu testei a dica que você passou. Mas às vezes eu deixei duas dicas, três. Aí a pessoa vai lá e diz, ah não funcionou. E embora isso não vai ser um vídeo tutorial, eu não vou explicar as quatro dicas, porque senão a gente ia ficar aqui durante umas duas horas e eu ia encher o tempo de vocês e vocês não iam mesmo assistir até o final. Mas pelo menos você vai entender o que é que acontece. E qual a alternativa para você tentar resolver o problema. Então vamos lá. Dica 1. Seu celular começa a aparecer propaganda sempre que você entra na internet. Como eu já expliquei em outros vídeos, isso pode ser apenas o seu DNS. A Jeff, eu só não sei o que é DNS, como mudar o DNS. Você vai assistir esses vídeos que estão aqui do lado, vão ficar aqui na descrição desse vídeo. A descrição fica logo aqui embaixo do vídeo. Tem uma setinha, aqui você clica e você vai ver os links para esses vídeos mostrando o que é o problema, ou seja, como ele aparece, ou seja, por que isso acontece e também sobre como alterar o seu DNS, combinado? Talvez o seu telefone não esteja com vírus. Muita gente fala o seguinte para mim, ah meu celular está cheio de propaganda, aparecendo um monte de coisa, eu instalei um antivírus e ele não detectou nada. Gente, se o seu telefone não for ruteado, um antivírus não vai fazer muita coisa. Porque na verdade os vírus não conseguem afetar o sistema com o Android se ele não estiver com o root. O antivírus vai apenas tentar identificar outros aplicativos que têm vírus instalados, mas não no seu sistema. Então dá uma olhadinha nesse vídeo. A segunda dica que eu vou deixar para você, você vai instalar um programinha que eu vou deixar na descrição desse vídeo também. Tudo vai ficar na descrição hoje. Isso porque às vezes eu indico em algum vídeo para vocês um programinha, mas os vírus se modificam, os programas também. Às vezes aquele programa que eu indiquei termina não sendo tão legal depois de alguma atualização. Então para não deixar o nome no vídeo, eu vou deixar na descrição. Se o programa mudar ou tiver um programa melhor, eu mudo na descrição e está tudo resolvido. Daí vocês encontram depois. Ou seja, na segunda dica eu vou deixar um programa para você instalar em seu telefone para tentar remover esses problemas. Se a primeira dica não deu certo, mudei o DNS, continua aparecendo propaganda, dá uma olhadinha nesse segundo vídeo para ver se o seu telefone tem algum malware. Jefferson, mas eu não fiz root e você disse que um vírus não vai pegar meu telefone se eu não fiz root. Mas você pode ter baixado algum aplicativo com malware que esteja causando esses problemas. Aliás, verifica a sua lista de aplicativos instalados. Se você baixou algum programa recentemente que coincidiu com isso, remove. A maioria dos programas que você encontra hoje, dos aplicativos para baixar que são gratuitos, eles vêm com publicidade embutida. Eles não são gratuitos por acaso. Alguma coisa ele quer de você. Então é melhor revisar a lista de aplicativos que você utiliza. Mas vamos lá. Para encerrar a dica 2, dá uma olhadinha no link da dica 2 que vai ficar na descrição. Baixa o programinha que eu indicar, instala o aplicativo de seu telefone e depois você me conta aqui nos comentários se ele foi útil para você. Porque se ele resolver o problema de muita gente, eu gravo um vídeo específico sobre ele. A terceira dica, não menos importante. Reseta o seu telefone para o padrão de fábrica. Isso é super simples de fazer. Basta você entrar no menu do telefone, nas configurações. Você vai lá embaixo no menu em fazer o backup e redefinir. Dá uma olhadinha para ver se dá para vocês verem na tela. Você clicando nessa opção, você tem a opção de restaurar o padrão de fábrica. Dá uma olhadinha aqui. Mas tem uma opção aqui que é cópia dos meus dados e restaurar automaticamente. Desmarca, porque se o aplicativo que está com esse malware ou com esse hardware rodando propagandas tiver ido para esse backup, não vai adiantar de nada. Você vai restaurar o telefone e ele vai vir junto novamente a primeira vez que você se conectar à internet. Então desativa e restaura o telefone para o padrão de fábrica. A Jefferson não conseguiu pelo menu. Você pode desligar o seu telefone e apertar facilmente aqui. A tecla de ligar, o telefone pode ser em cima, aqui do lado. A tecla do menu e volume para baixo. Ao mesmo tempo, ligar, volume para baixo e menu. Fica com ele apertado, com ele desligado. Assim que o telefone ligar, ele vai entrar no modo de restauração e restaurar ele para o padrão de fábrica. Mas Jefferson, já assisti alguns vídeos seus. Já tentei, já restaurei meu telefone várias vezes para o padrão de fábrica. Desmarquei as opções de backup e mesmo assim os vírus voltam para o meu telefone. Eu acredito que se chegou nesse ponto, provavelmente você fez alguma modificação no sistema. Pode ter feito root, por exemplo. Não, eu não fiz. Mas tudo bem, não se desespere. Existe uma quarta opção. Essa quarta opção é um pouquinho mais complexa. Um pouquinho mais complicada. Mas o que você mais vai encontrar na internet são tutoriais de como você fazer. E do que é que eu estou falando? De reinstalar a ROM original de fábrica em seu telefone. Jefferson, mas o que é isso? Nada mais do que você reinstalar o Android de fábrica para o seu aparelho. Ou seja, ele vai zerar tudo e não tem vírus, malware ou o que seja que resista a essa tarefa. Agora, dá trabalho? Sim, dá. Você vai precisar entrar na página do fabricante do seu telefone e procurar o firmware ou o software original e baixar para o seu computador. Jefferson, não encontrei. Você pode acessar o site do Ciano Gmodi, caso você queira. Eu vou deixar o link também aqui embaixo. Vai estar recheado de link hoje. Daí você baixa uma ROM que seja compatível com o seu telefone. Instala os drivers USB do seu telefone. Se você roda até o Windows 7, o Windows 10, não precisa. Como eu acho isso? Você vai na internet e procura por drives USB universal para o celular. E em seguida, você vai precisar de um programinha para poder transferir a ROM original para o seu telefone. Acontece que cada modelo de aparelho usa um programa diferente. Então, novamente, eu vou indicar a vocês. Não adianta eu dizer para vocês, então usa esse programa ou aquele outro. Vocês vão me dizer, Jefferson, esse programa só serve para esse tipo de telefone. Então, vai no Google e pesquisa lá. Reinstalar a marca do seu telefone e como reinstalar a ROM de fábrica no Samsung, ou no LG, ou no Motorola, no Alcatel, sei lá. Em qualquer aparelho. Você vai encontrar o programa certo. E com certeza você vai encontrar um tutorial de como reinstalar a ROM de fábrica em seu aparelho. Eu não tenho um vídeo falando sobre isso, mas eu não mostro o passo a passo. Mas se quiser, pode te ajudar. Descrição do vídeo, dá uma olhadinha. Agora, com esses quatro passos, você vai conseguir se livrar de todos os vírus, malwares, pragas, adwares que estejam em seu telefone. Revisando rapidinho. Dica 1. Muda o seu DNS. Pode ser que seu celular não esteja com vírus, seja apenas o teu DNS infectado. Usa um DNS seguro. Segue a dica do vídeo. Passo 2. Instalar o programinha que eu vou deixar na descrição. Se o primeiro não deu certo, segue o passo 2. Roda o aplicativo e lembra de me falar depois de uns comentários se deu certo pra você, tá? Aliás, você comenta sobre qualquer opção. Passo 3. Resetar o telefone para o padrão de fábrica. Lembrando de desmarcar os backups e ter cuidado nos próximos aplicativos que você vai instalar. Principalmente quando são aplicativos fora da Play Store. Normalmente vem com vírus. Às vezes é até na Play Store, velho. Passo 4. Reinstalar a ROM original de fábrica em seu telefone. Uma dessas dicas vai resolver o seu problema. Agora, claro, como eu fui bem genérico nesse vídeo, se você tiver alguma dúvida sobre qualquer um desses passos, deixa aí nos comentários que eu vou ajudar a você conseguir fazer esse procedimento. Gente, eu tento responder todo mundo, principalmente quem primeiro comenta aqui nos vídeos. Quando vocês comentam outros dias, às vezes eu não consigo responder todo mundo. Isso porque eu vou gravando novos vídeos. E como vocês sabem, eu gravo vídeos novos todos os dias aqui pro canal. E às vezes, como são muitas perguntas, às vezes não dá tempo de responder a todo mundo. Mas se você tiver uma pergunta específica, comenta primeiro pelo YouTube. Se eu não te responder, tá aqui as minhas redes sociais. Você pode mandar pergunta por qualquer uma delas. Se eu não vou responder por um lado, eu respondo você pelo outro. Combinado? Então, eu espero que essas dicas ajudem vocês a remover esses vírus, adwears, propagandas, essas coisas chatas que aparecem em seus telefones. Agora, pra terminar um vídeo, fica uma dica. Gente, tem cuidado com os sites que vocês acessam e com os aplicativos que vocês baixam para os seus telefones. Então, obrigado por me assistir, por me acompanhar em mais um vídeo. Lembrando, qualquer dúvida ou pergunta sobre qualquer uma dessas quatro dicas, deixa aí nos comentários. Gente, comenta. Eu gosto muito quando vocês comentam e eu posso responder vocês. E se você acha que essas dicas serão úteis pra você, lembra de clicar aí no gostei, porque você me ajuda a divulgar o vídeo. Aliás, eu vou até falar sobre isso em um outro vídeo. Além de clicar no gostei, deixar seu comentário, se você puder, compartilha esse vídeo nas redes sociais. E também lembra de marcar ele como favorito, isso me ajuda muito. Obrigado, então. A gente se vê, como sempre, no próximo vídeo. Esse vídeo já deve ter ficado muito comprido. E a gente se vê depois. Até logo, então. Um grande abraço. Eu espero mesmo que essas dicas ajudem a vocês a resolver esses problemas. E a gente se vê amanhã, tá bom? Obrigado. Até logo. Um grande abraço. Beijo. E tchau. E tchau, 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 tchau, tchau. E tchau, tchau, tchau. E tchau, tchau, tchau. E tchau, 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 tchau. O que é isso?